Bom dia, Andrade Speed, estou aqui com o Gustavo aqui da Mercedes. A gente vai testar o modelo, esse aqui é o EQE 300. EQE 300. Onde é que desliga a música? Ele tem simulador de som? Ele não representa o som de um motor, ele tem alguns sons diferentes, mais vívidos. Eu digo de cadeira elétrica. Não, no caso não. É recuperação normal, ele já está pronto para ir, né? Já sim, o senhor já deu partida ali, só botar no drive. Ele tem modo de condução também, tá? Pois é, o modo mais esportivo dele é qual? É o Sport aqui, o senhor consegue mudar por aqui. Vamos botar ele no Sport. Ele está no Sport. Ele está no modo de carregar mais forte? Não, aí o senhor consegue mexer isso na aleta no caso, né? Em vez de você passar as marchas aí, se você perceber aí no volante do carro, tem as aletas de passar as marchas para cima e para baixo. Só que o carro não tem marcha, né? Então aí você consegue botar uma carga maior ou menor de recuperação de bateria. Exatamente. É porque quando ele está com recuperação menor de bateria, ele tem mais tração nas curvas, é melhor? Sim, sim, ele tem, vamos supor que é mais freomotor no caso, né? Exatamente. Esse aqui tem quantos cavalos? Ele tem 245 cavalos. Tem tração apenas traseira e a bateria também fica só ali por baixo na parte traseira do carro. É uma? Só uma. O torque dele está razoável. Ele tem aquele emulador de som? Não, não, ele não faz nada, ele não simula nenhum tipo de rotação nem nada no caso, né? Carregamento, uniforme, uso. E aqui o painel de controle? É, esse painel aqui é a nova multimídia, né? O MBUX que a gente chama, porém é atualizada, só funciona por aqui, antigamente tinha os comandos aqui embaixo, todo touchscreen. A gente inicia o sistema aqui, ela mostra já o GPS no caso desse carro, né? Já tem o GPS integrado. Aqui algumas configurações com menus no caso, né? Tem as funções aqui do carro, de recarga, você consegue fazer o carro começar a carregar e interromper o carregamento também antes de você entrar no carro. A autonomia dele? A autonomia dele, desse carro aqui no caso, é a maior autonomia do Brasil, né? Ele tem 621 quilômetros de autonomia, até 621 quilômetros no caso, né? Esse carro foi projetado com muito pouco arrasto aerodinâmico e isso contribui demais pra essa autonomia dele, né? Ele tem a maior autonomia aí dos carros elétricos disponíveis. Ele tem velocidade máxima limitada? Sim, sim, todos os carros aqui pro Brasil, infelizmente, tem essa velocidade limitada. Esse aqui é de quanto? 180, será? Não, não, é 240, 240. Lendo mais. Aqui, por exemplo, a Volvo limita a 180. Carro hiper confortável. Muito confortável, muito silencioso, né? Vamos ver como ele se comporta na escura. Apesar que o carro híbrido, assim, é da bateria, ele é mais cansado. Deixa eu me prestar atenção nos outros. É. Ele tem aquele negócio de sensor de colisão, sensor de faixa? Tem, sim, ele tem a manutenção de trajetória. Basicamente, tudo que há de mais tecnológico aqui na Mercedes, ele tem, né? O farol digital até, posso explicar sobre ele já, já. Mas ele tem os sensores de colisão, né? Se acontecer alguma colisão durante o seu tempo longe do carro, ele vai te avisar quando entrar aí no painel. Tem. Tem essa manutenção de trajetória aí. E também tem o ACC, né? Que ele tá sempre mantendo o carro mais seguro possível. E se for acontecer algum acidente, ele mesmo interfere. Isso é bem útil. Pra quem não sabe querer. Ele não é tão intrusivo assim, no caso, né? Ele só vai interferir no caso se for emergência pura mesmo. Se for a emergência da emergência, aí ele freia. Porque quando eu tô conduzindo o carro aqui, a maioria dos carros da Mercedes, pelo menos, eu posso tá dirigindo colado que ele não vai ficar me interferindo, não. Eu posso fazer essa pilotagem mais esportiva aí da maneira... Mas no caso isso é programável? Você programa? Tem como programar também. Pelo menos, o da colisão de emergência, você consegue fazer ela acionar antecipadamente ou de maneira mais tardia. Ele tem aquele... Esqueço sempre o nome daquele visual no vídeo. Head-up display. Esse daí só o senhor consegue ver mesmo, mas eu não consigo ver nem... Tem que sentar aí. Se você botar ele pra andar, ele vai andar. Ele anda. Ele sai de lado também. Mas o traseiro é só. E já deu pra ver que o controle tá desligado. Ele dá uma soltadinha a mais quando tá no modo esporte. Ou seja, modo de diversão garantido. Você sentiu, né, Kelly? Senti, senti. Não é pra qualquer um brincar. É uma experiência nova também, né? Tanto toque disponível, assim, de baixa velocidade, né? Aí, enfim... Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Com certeza. Nós estamos sobendo a sol, o pé senta em mão. Eu digo que dirige o equilíbrio entre a mão e o pé. A frenagem dele. Apesar que a gente ainda maquasse o freio, eu ainda vou pegar leve. Deixa pra testar o freio mesmo, ó. Deixa pra testar o freio mesmo, ó. Não deixa. Você tem que saber onde acelerar também. Conhecer o... O percurso, se o asfalto fica bom, se não dá. Ali passa muito caminhão, né? Algumas vezes você encontra um pouquinho mais de... Se você respeita o carro e as coisas, você não vai ter problema. Se você não respeita, vai embora. Você pode ir até o fim ali. Não tem... Você mora aqui na Escosta. Mora? Tem um parque daúde aí, de 60 ali. É um... Uma barreira. Até 5 metros do... 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 Não sei pra que colocar aquela porcaneira. Você prefere que eu filme um pouco da pista também? Ou só... Só você mesmo aqui, nesse ângulo aqui mesmo? Você não é pista também. O zero a cem dele é quanto? O zero a cem dele é 5 segundos, se eu não me engano. Confesso que essa informação aqui me faltou, viu? De contar aqui agora. Agora é que tá na recuperação forte. É, quando você bota no D- aí, ele fica bem forte. Na verdade, o zero a cem dele é de 7.3 segundos, tá? A gente tá deixando mais grudado, né? Bem mais. A gente tá deixando mais grudado. A gente vê que a aceleração dele é... Linha, né? A gente vê que a aceleração dele é... Vamos ver se tá com recuperação normal, se ele solta mais um pouco. Para não, a gente vê. Se eu enfrento, o freio é com bastante tranquilidade. Quando você bota ele solto, ele... Não dá mais, né? Tem o D- mais aí, quer testar se ele fica mais solto ainda. Como é que é o D- mais? Aí o senhor passa a marcha pra cima, em vez de... Isso. Espera assim. Agora o bicho tá completamente solto. Vai mesmo. Completamente solto. Espera assim, é um forte frear. Viu como é que ele... Bem tranquilo? Então a manha... Acelerar é demais. Frear é com redução. Ele já fica bem mais travado. De freio a motora ajuda ele a frear bem mais. Como você dirige um certo ponto ou você não nota que você tá na velocidade, esse meio alto. Tá um pouco alto. Eu confesso que eu nem vi. Oi. Eu aconselho você a mostrar esse negócio do D- mais, D- menos. Só pra quem conhece os amadores. É assim... A explicação ela termina no... O carro recupera mais bateria no D e no D- menos e não recupera bateria no D- mais. Aí o dono descobre depois essa parte mais emocionante. Agora como ele ficou bem mais traçado. Agora como ele ficou bem mais traçado. Dos elétricos que eu já testei, esse é o que te deixa divertir mais. É, é legal ouvir. Ele é muito preso. Me segura muito. Esse aqui... Se não tiver a mão, vai embora. Você já testou o EQS? Ainda não, né? Ainda não, é o próximo. Aquilo lá, né? Não, o EQS é o AMG dos elétricos. Ele é bem parecido com esse daqui, mas ele é um classe S no caso, né? Seria o mais luxo possível também, sabe? Tá vendo? Qualquer tocadinha no acelerador já desgarra. Isso é porque ele tá não preso. Não tá não solto. Ele é um casaco só. Ele é um casaco, né? Ele é um casaco só, né? Ele é um casaco só. Ele foi uma senhora, né? O qual foi, ele é um casaco! Eu vou te confessar Que você me nauseou um pouco Por quê? Hã? Por quê? É, ele realmente é muito soltinho, né? No caso, né? O outro não sabe se anda para uma via de cá ou de caída Se a gente não dirige Presta atenção nos outros, né? É, não tem como não ver esses carros aqui O carro está aprovado, né? Bonito, confortável Entre aspas, arisco Um dos elétricos, o mais divertido Foi esse aqui, com certeza, que eu já testei Como na cidade, a gente não pode Testar mesmo, né? Tem que aguardar, afinal do ano, no O autódromo Mas se vocês fizerem dentro no autódromo Aí sim, lá a gente pode testar Aí lá dá certo, né? Aquele negócio de estacionar sozinho Aquele de Badulac, isso aqui tem também? Tem, tem o Parktronic O nome é Parktronic? Parktronic Que no Parktronic aqui Você não precisa mais ficar Botando as marchas Para ir para frente ou para trás, né? Não sei se você já testou alguns carros Quando precisam fazer alguma Alguma manobra Você que tem que acionar o driver Ou a ré Aqui ele faz tudo sozinho Pode colocar aqui Pode ser nessa daqui mesmo De ré, na verdade A gente procura a marcha não Não faz não, né? A gente vê aqui a distância Pronto, já pitou, tá bom Apertou aqui ele já entrou no P9, não? Já, já Pode apertar direto na Desligar aqui ele já Vai para o P direto também Então Chegou o som e salvo Vamos para o próximo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá